E aí, tropa suave, então, é, no vídeo de hoje eu vou ensinar a vocês, né, como vocês viram aí, o pulo de emulador, mas o gelagachano, olha o tamanho do mapa, tropa, eu juro a vocês que eu tava gravando aqui, eu gravei o começo da partida todinha, eu falei tudo, matei um cara, e quando eu fui vendo, tava gravando, é, foda, né, Beleza, tem que falar tudo o que eu falei de novo, tudo, 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 mas, mas beleza, é, sem enrolação, né, bora pro primeiro, que é o pulo de emulador, na hora que vem o pulo de emulador primeiro, né, pra te ver só se, é, beleza, tem nada, o pulo de emulador, tropa, né, o pulo de emulador consiste no seguinte, se jogar a tela pra um lado, clicou no trocado de arma pro outro, jogou pro outro, tá ligado, ó, tá vendo, Só você se der essa ordem, jogou a tela pra um lado, trocou de arma, pulou, jogou pro outro, tá ligado, ó, Beleza, esse é o pulo de emulador, esse aqui não tem nem, não tem segredo, tá ligado, é, é fácil, é, ajuda também, né, quando você tá, vai trocar com o cara que você dá esse pulinho assim, você tem mais, É mais bonito, né, se falar assim, é mais bonito, do que fazer o pulo normalzinho, mas ajuda também, beleza, na trocação, é, bora pro próximo, né, que é o gelo, O gelo agachando, o, o gelo agachando, tropa, eu vou fazer logo aqui, rapidão, você tá ligado, porque eu não quero demorar não, porque eu fiquei, Sete minutos falando sozinho, o gelo agachando, tem dois métodos, algumas pessoas usam, ensinam desse jeito, clicar no gelo, agachar, surtou, É, o meu é diferente, eu clico no gelo, agachar ao mesmo tempo, ó, tá ligado, ao mesmo tempo, vou lá e sorto, ó, Bom, tá ligado, no meu, pra mim, eu aprendi desse jeito, e eu acho mais rápido, tá ligado, tem vez, que, deixa eu passar um cor aqui no dedo pra ficar mais liso, né, porque, O pózinho aqui, beleza, é, tem vez que eu sorto o gelo, é, na esquerda aqui, ó, tá ligado, com o botão de atirar esquerdo, A maioria das vezes é com o esquerdo, porque no direito, tem vez que buga, tá ligado, tem vez que eu clico no gelo e não sai, ó, Ó, tá vendo, é o buguei ali, tem vez que eu clico no gelo e não sai, tá ligado, ó, até agora, filha da porra, deixa eu ver que tem bala aí, porra, tá alto, beleza, É isso aí, tá, pô, não tem, tem segredo não, clicou no gelo e me agachar ao mesmo tempo, sortiu, ó, o mané quer trocar bala comigo ou sem colher, então eu vou morrer, Já tô vendo que eu vou morrer, né, mas vamos embora, Ó, já enganei ele com o gelo, ele não sabe nem onde é que eu tô, troco, aliás, sabe, né, por causa que eu tô com o pézinho aqui pro lado de fora, Eu tô sem colher, mano, porra, pra que eu vou trocar com esse cara, vai estragar e morrer, Tá beleza, 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 o cara tá 12 nova, 12 nova e eu sem colher, o cara tá na... Ó, mano, aí é, 12 nova é o osso, troco, 12 nova é o osso, troco, 12 nova não tem como trocar não, mano, Lógico, você com colher tem, mas sem colher nem dá, mané, na moral, Vai reláquete não, 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 Beleza, Ó, mano, meu Deus, cara, Pô, troco, oxi, como é que esse cara, oxi, Ai, é, foda, mas troco, tá beleza, eu ensinei o que era pra ensinar, né, Se eu tivesse com um colher, tá aí, eu acho que até que eu matava o cara, né, o cara me deu muito peito também, né, Pelo amor de Deus, cara, deu muito mal, Mas, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado aí, né, se ajudou vocês aí, É, desculpa aí eu ter morrido, né, mas, É bom o colher tem pra ajudar, né, tropa, né, Mas é isso aí, tamo junto, é nóis, tropa, até o próximo vídeo.